É difícil dizer que a vantagem que o adversário abriu não foi merecida. Um jogo para tirar muitas lições. Autoriza a arbitragem, já tem bola rolando. Copa do Mundo FIFA, fase de grupo. A bola roda, roda de bem-pé com qualidade. Gol! A emoção maior. Zagueirão sem pai nem mãe. Que chance para empatar. Gol! Para deixar... E é para passar na frente. Vai bem o goleiro, defende. Chupa o motim. Sobra campo, dá para avançar. Gol! Que... Avança com a bola dominada. Atenção, olha o gol. Gol! De empate. Vamos acompanhar esse ataque. Manda direto. Banana mergulha. Enfia a bola. Atenção. Hum, que pena! Não entra! Não entra! Eu vi essa bola lá dentro. Tirou demais do goleiro. Sobra campo. Lateral está livre. E... Abubacar! Gol! Defendeu o goleiro! Fecha o gol do Mano a Mano. Valeu. Está aí o cartão amarelo. Cartão bem aplicado. Atenção, olha o gol. Voa para fazer a defesa. Foi bonito.